Professor, bom dia. Vamos lançar a entrevista aqui. A primeira pergunta é da Amanda, repórter da EPTV. São quatro meses desde o último jogo do Botafogo em campo. Quatro meses sem nenhum tipo de trabalho com bola e coletivo. Que tipo de prejuízo isso trouxe para o time? Eu acho que de uma maneira geral, né? Isso aí de falar do termo de uma maneira geral de todos os clubes, né? Todos os clubes vão ter esse problema, né? De ter ficado quatro meses parados. Eu acho que nunca aconteceu isso. Eu acho que ninguém viveu nisso. E mesmo quando a gente tem 30 dias de férias, nenhum jogador fica parado sem fazer uma atividade. Ele acaba jogando no futebol, joga com um jogo de final de ano com os amigos, acaba tendo alguma atividade física. E agora não. Eles ficaram só restritos ao treinamento online, que é uma coisa que não dá para você reproduzir um jogo. Nada próximo do que é um jogo, né? Então a gente entende que o prejuízo vai ser muito grande. O nível dos jogos vai estar muito abaixo, né? Vai ser um jogo diferente, vamos dizer assim. Os primeiros jogos vão ser jogos totalmente diferentes do que a gente estava acostumado a ver. Lógico que a gente vai cobrar o máximo de intensidade dos nossos atletas, os treinadores do outro lado vão também cobrar isso. Mas eu acho difícil que os primeiros jogos tenham qualquer relação com aqueles jogos que a gente vai fazer na temporada do campeonato. Outra pergunta da Amanda é, com todo esse embrólio em relação à autorização para treinar, o Botafogo acabou tendo menos dias de preparação para a retomada. O que você acha que vai ser possível fazer com isso, né? E como você acha que o Botafogo vai chegar para os dois primeiros jogos que definem a permanência do clube na primeira divisão? É, aí já é uma situação que foi bem colocada que a gente... Aí nesse aspecto, sim, a gente tem uma perda em relação aos nossos adversários. Os nossos adversários. Eles tiveram desde o dia 1º para trabalhar com bola, e a gente ficou aguardando essa autorização para fazer trabalhos com bola aqui. A atualização que surgiu aí de sexta para sábado, né? Que a gente pode começar a trabalhar com bola. Isso aí gera um prejuízo, mas assim, não adianta a gente ficar agora preocupado com isso. A gente tem que deixar o melhor possível a equipe para o retorno do campeonato, dentro da dificuldade toda. Mas agora não adianta lamentar. Agora a gente vai ter que queimar a etapa, deixar de fazer algum trabalho físico, incluir algum trabalho com bola, para que a gente tenha a equipe o melhor possível. A gente vai trabalhar junto com a comissão técnica, de maneira geral, para minimizermos esse prejuízo, que não é pequeno, mas vamos ter que minimizar e pensar em jogar. Não adianta a gente ficar passando o recado negativo, né? Que, ah, porque trabalhou uma semana menos, a gente vai perder o jogo. A gente tem que ganhar uma semana menos de treino, ou duas semanas menos de treino, e a gente tem que fazer o melhor possível e vencer os jogos. Professor, eu pergunto agora, Luiz Augusto, da Rádio CBN. Se você achou justa a volta do Paulistão, da maneira como foi definido. A gente falar em justiça, né, no futebol, enfim, no meio do cenário que a gente vive, dessa pandemia, é difícil, né? Tudo que você fala, tanto de um lado quanto do outro, vão ter argumentos, né, a favor e contra. Eu penso que, da maneira como está sendo feito, né, as equipes, até eu vi, até assim, eu acho que está comendo uma certa diversão de valores, né? O que se falou muito, que a gente ouviu muito, é que o Botafogo não se preparou para a volta do campeonato, né, para novas inscrições, enfim. Eu acho que é o contrário, eu acho que o Botafogo se preparou, o Botafogo segurou quase todo o seu plantel. O Botafogo se preocupou com o Campeonato Paulista. É o contrário de outras equipes que liberaram todos os seus atletas, acabou o contrato, libera, acabou o contrato, libera, quer dizer, para a gente ver o que faz. O Botafogo não, o Botafogo focou o retorno do Paulista, contando que o regulamento seria mantido, né? E, enfim, nesse aspecto, eu acho que a gente foi prejudicado, né? Porque se uma equipe ficou três meses sem ter que pagar salário para ninguém, o Botafogo está ali cumprindo seus compromissos, mantendo o seu elenco, e agora não tem nenhuma vantagem com isso, muito pelo contrário, os equipes vão poder escolher dez jogadores, doze jogadores que não estavam nem na lista inicial, né? Eu acho que nesse aspecto não foi correto, mas quem sou eu para jogar, né? Eu acho que a Federação pensou no melhor formato, os clubes estão discutindo isso aí, a gente, como eu falei, tem que entrar em campo, jogar e vencer. A gente não pode ficar arrumando muleta antes de jogar, nem para fracasso, nem para qualquer coisa ruim que aconteça. A gente tem que trabalhar com convicção que a gente tem condições de vencer os dois jogos e escapar dessa situação incômoda. Claudinei, outra pergunta aqui, aliás, vários veículos fizeram essa pergunta, você espera pela chegada de reforços até o dia 20, para o Botafogo usar no Paulistão? Essa aí é uma decisão que não cabe só a mim, na sua comissão técnica, é uma decisão da diretoria, justamente por esse engrolo aí judicial que está acontecendo. Então a gente não sabe se vai ou não escrever atletas, mas com certeza a direção vai tomar a melhor decisão possível com o Botafogo. Ok. Agora o João Fagiolo, do Globo Esporte.com. Como serão inseridos os jogadores que estavam com Covid nos treinamentos? Como não sabemos quais eram os atletas, podemos imaginar que de nove testados positivos, algum era titular. Dentro do que você considera a formação ideal para a equipe, como contornar essa situação? Esses atletas aí tiveram uma perda considerável, perderam aí 14 dias de treinamento. Então você tem pouco período, você tem nove jogadores que treinam 14 dias a menos que os outros. E como você falou na pergunta, alguns, ou seja, tem alguns titulares envolvidos, que também a gente não vai citar o nome, mas temos que minimizar, temos que focar, temos que esse jogador vai suportar os 90 minutos. A gente sabe que hoje são permitidas cinco substituições com três paradas durante a partida, sem contar o intervalo. Então a gente tem que tomar decisão de acordo com a condição de cada um. Se o jogador que é titular absoluto seu, ele vai te entregar em 60 minutos, vale a pena iniciar o jogo com ele, ou vale a pena iniciar com outro guardal do segundo tempo, aí é a estratégia que a gente vai ter que pensar de acordo com cada jogo e com cada adversário. Agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN, sem o zagueiro Didi em um jogo que pode valer a permanência do Botafogo na primeira divisão do Paulista, você definiu se vai optar pelo Jordan, que é um jogador mais jovem, ou apostaria na experiência do Reginaldo? Não, não defini ainda. Isso a gente vai definir nos treinamentos. Acho que a disputa está aberta, uma disputa leal. Dois jogadores que eu entendo que vão nos ajudar bastante, não só na Paulista, como na sequência da temporada. Dois jogadores que reputam como bons zagueiros, um bom jogo aéreo, uma boa qualidade. Mas a gente vai definir com calma isso aí, até porque, como a gente falou, a gente começou a trabalhar com bola faz três dias aí, dois, três dias. Então a gente não tem muito o que definir nada por enquanto, não aguardar a sequência dos treinamentos. Você já tem alguma definição, a diretoria te passou, onde o Botafogo deverá atuar? Ou qual o estádio que você prefere jogar, caso o Botafogo não possa jogar no Santa Cruz? Não, não temos ainda nenhuma definição. A gente está aguardando. Acho que tudo muito recente, de certa forma um pouco atropelado. A gente tinha notícia que antes do dia 27, nós poderíamos jogar em nenhuma cidade de São Paulo, até porque teria que estar quatro semanas na fase amarela, a cidade vai mandar jogo. Agora a informação que já veio aqui, estando na fase amarela, depende de quantas semanas e quantos dias, já pode ter jogo. Então assim, a gente tem ouvido aí durante 90 coletivas do governo do estado, que em São Paulo o que manda é a ciência, o que manda é a ciência, mas a gente está vendo que, de certa forma, a ciência já não está mandando tanto, né? Então as coisas já não têm tanta convicção. Nós tivemos o primeiro protocolo para a volta de treino que ficou sendo estudado por um grande período, se autorizavam a volta aos treinos, que foi uma coisa muito mais segura. Com relação à volta aos jogos, se apresentou um protocolo num dia, no outro dia estava todo mundo reunido numa coletiva que ia voltar ao campeonato no dia 22. Então acho que tem que se preocupar com a saúde de todos. E com relação ao andar, o jogo a gente tem opções, né? Se puder jogar na fase amarela, a gente vai ter que ir para a grande São Paulo, possivelmente, que é uma coisa que também favorece mais o Guaralinho, que está mais próximo do que a nós mesmos. E se puder, daqui a pouco liberar, jogar na fase laranja, reverendo entrar na laranja, ou a gente possa jogar numa cidade mais próxima que está na fase laranja, a gente vai ter que optar. Não dá para eu escolher agora. A minha preferência é jogar no Santa Cruz. A gente tem dois jogos aqui, temos 100% de aproveitamento, só pelo meu comando, pelo menos. Então, para mim, seria muito melhor jogar no Guaralinho. Até pelo meu histórico, aqui no Comando do Botafogo, será muito importante jogar no nosso estágio. Professor, você falou da questão da saúde, dos protocolos. A Federação elaborou um protocolo para treino, agora um protocolo para jogo de futebol. Até uma pergunta da Amanda, da IPTV, ela perguntou se a questão da saúde, não só dos jogadores no dia a dia, porque a gente está vendo muitos clubes aí com a questão do Covid, como a Chapecoense, agora no Campeonato Catarinense. Preocupa essa volta do futebol com você, com sua família, com os jogadores, o risco de contaminação? Preocupa, né? Quando a gente vê essas notícias que a gente viu aí de Santa Catarina, começa a preocupar. A gente acredita que todo mundo está, o protocolo deles não seja tão inferior ao nosso, que seja uma coisa parecida. Aí daqui a pouco, 14 pessoas no mesmo clube parecem contaminadas. A gente sabe que não estamos todos, não fizemos como a NBA, que foi todo mundo para a Disney e ficou concentrado até acabar o campeonato. Então, gente, o jogador tem que ir para casa, o jogador tem que ir no mercado fazer compra, né? Ninguém está assim. Quando começar o campeonato, sim, eles vão ficar até terminar o campeonato concentrados, que é o protocolo. Mas até lá, até a antivéspera do jogo, a gente pode chegar na antivéspera do jogo e ter uma infelicidade, não só o Botafogo, qualquer clube, testa cinco jogadores positivos, aí afasta só os cinco, mas e o contato que eles tiveram com os outros no dia anterior, estavam concentrados juntos, enfim. É bem complicado isso, eu acho que não se dá segurança. A gente vai voltar, mas assim, falar que está voltando 100% com segurança, não dá para se comparar com a Europa, porque a Europa quando voltou, já estava a pandemia praticamente controlada, estava de uma maneira geral caindo o número de casos. aqui a gente está em São Paulo, São Paulo está com números ótimos, mas o interior está com números bem ruins, então não está se tendo essa coerência. Mas, enfim, não é o Código de Liga que vai consertar o mundo, a gente tem que torcer para que nada aconteça de ruim com a nossa equipe, nem com nenhum adversário, que ninguém aparece contaminado, mas é uma probabilidade até grande pelo que a gente está vendo nos estados. Pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Como um treinador pode montar um time para uma decisão contra o Guarani com poucos dias de treinamento e quase nenhum coletivo? A gente tem que montar, Jorge, a gente tem que fazer, não tem que fazer acontecer, independente de ser dois, três, quatro, cinco coletivos, nenhuma equipe vai poder fazer, acho que ninguém vai fazer jogo treino aqui em São Paulo, pelo menos não havia notícias, a gente sabe que em Minas fizeram jogo treino Atlético em América, mas em São Paulo não tive notícias de nenhuma equipe fazer um jogo treino, que é uma coisa normal você preparar para um jogo, você faz treinamentos com 30 minutos, coletivos de 30 minutos, coletivos de 45 minutos, você faz um jogo treino com um tempinho mais reduzido, um jogo treino mais longo, até você botar os jogadores em condição de jogar. E a gente vai ter que queimar essas etapas, contar com a entrega de todos, isso tem sido muito boa, os atletas nossos, isso é uma coisa que a gente tem que falar para o torcedor que está esse tempo todo sem ver o time treinando, todos estão se dedicando ao máximo nesse retorno, a gente sabe quanto eles devem estar no Lulitos com três, quatro meses de natividade, então a entrega deles, os números que eles têm apresentado para a gente nos treinamentos têm sido muito bons, ninguém reclamando de nada, todo mundo trabalhando nesse calor que está aqui em Ribeirão mesmo, também em Ribeirão, e aproveitar para pedir ao nosso torcedor que dê um voto de confiança a todos, sabe? Eu acho que o mais importante do que aconteceu até agora é o que a gente tem pela frente, então o torcedor, eu acho que a maior razão do torcedor é o Botafogo, não é o Claudinei, não é o jogador A, B ou C. Então vamos se fechar, quem vai resolver a vida do Botafogo está aqui, quem vai resolver os dois últimos jogos está aqui, mas que possa chegar um outro atleta que talvez chegue ou não, 90% do elenco está aqui, no Botafogo só tem quatro trocas para fazer, então mesmo que optasse para fazer essas quatro trocas, não são esses jogadores que chegarem agora que vão mudar a história do Botafogo, são os que estão aqui, então a gente pede para os torcedores que incentivem esses atletas até o último minuto do segundo jogo e depois tiver que criticar, não só mim como os atletas, a gente entende de uma maneira natural, mas não vamos pré-jogar pelo que foi feito até agora, vamos entender que eles vão todos ter a chance de se recuperar e quem sabe o jogador mais questionado é para fazer o gol permanência. Legal. Professor, pergunta ainda do Jorge Vinícius, o Botafogo volta mais fortalecido ou mais vulnerável para terminar o Paulistão? Cara, em termos de preparação a gente está um pouco mais vulnerável para essa semana menos de trabalho dentro da normalidade, para essa questão que já foi citada de não de atletas terem testado positivo para o Covid, outros clubes tiveram menos, o Corinthians já teve até um número elevado também, mas assim, a gente tem que se fortalecer, a gente não pode esperar que essa força e essas coisas venham de fora, isso é uma coisa interna, a gente tem que se fechar e tem que superar qualquer dificuldade. A gente viu o exemplo recente do Fluminense, no primeiro jogo contra o Flamengo, um mês de diferença de preparação, o Flamengo com a equipe que o Flamengo tem, tira com a melhor do Brasil, o Fluminense fez um jogo, a gente viu jogadores no final extenuados ali, que sofreram empate, quase até perderam o jogo e venceram nos pênaltis, no domingo já fizeram um jogo muito bom de novo contra o Flamengo e é uma diferença de um mês de preparação que é muita coisa, então a gente tem que buscar força dentro de cada um, acho que essa força dentro de cada um de nós para superar essa dificuldade, essa diversidade, não vou esperar que ninguém vai vir nos ajudar que não venha, a gente vai ter que resolver por nós mesmo. Professor, pergunta do Morales da W Sports, você pretende fazer algum esquema diferente para o jogo contra o Guarani? Se você teve novas ideias durante a pandemia sobre como montar o Botafogo? Então, Morales, a gente tem buscado, como sempre, a gente está estudando, está buscando alternativas, eu fiz um curso da CBF de jogo ofensivo que nós tivemos durante a pandemia, foi um curso muito enriquecedor, palestras muito interessantes, acho que a gente está sempre aprendendo, sempre buscando alternativas, só que é difícil você apostar no novo, numa coisa tão diferente em jogos decisivos, talvez para a Série B, com semanas de treino, até a início da Série B, a gente consiga implementar mais rapidamente essas ideias novas, se você lembra, a gente vinha de bons jogos no paulista, então a gente agora querer, no momento decisivo, mudar o que vinha sendo feito, que vinha dando bons frutos, em termos de performance, é complicado, a gente tem que ter alternativas, lógico, a gente tem que estudar o adversário, a gente, diferente do grande campeonato que você aposta só na sua equipe, numa forma de jogar, com essa volta a gente vai ter que jogar muito em cima do adversário também, estudar bem o Guarani, estudar bem o Red Bull, e aí fazer algum ajuste para levar vantagem sobre esses adversários especificamente, porque são duas decisões, e decisão não se joga, se ganha, a gente tem que ir para, com esse pensamento, passar isso para os atletas e brigar por isso. A última, professor, Nando Medeiros, o Seu de Fé, sem reforços até o momento e com pouco tempo para treinar com bola, como o Botafogo pretende fazer para escapar do rebaixamento? E ainda vai se responsabilizar sozinho ou vai compartilhar tantas glórias pela manutenção na primeira divisão ou a queda, caso aconteça, com a diretoria? Ah, assim, a gente, como escapar, é fazendo quatro pontos, pelo que mostrou até hoje o campeonato, acho que nem com onze ninguém nunca caiu, mas com doze, certeza maior ainda é buscar os quatro pontos, no mínimo, para que a gente tenha essa tranquilidade, para que os quatro pontos a gente se mantenha, esse é o objetivo, buscar os seis, mas a gente sabe que quatro é um número que deve nos dar permanência, com relação à responsabilidade, acho que assim, todos têm que assumir a responsabilidade, a responsabilidade é dividida no futebol, é lógico que o treinador no jogo tem as suas responsabilidades, os atletas têm a sua, a direção tem a sua, todo mundo sabe que é uma responsabilidade compartilhada, em alguns momentos é maior do treinador, na hora de montar a equipe, escalar o time, escolher o esquema, tá, tipo, maior é minha, em outros momentos é da direção, em outros momentos é do jogador, com uma tomada de decisão, na hora dele do jogo, então é uma responsabilidade dividida, tanto no sucesso quanto no fracasso, acho que a gente divide, é lógico que eu como comandante, eu tenho que puxar para mim também um pouco da responsabilidade, que é uma obrigação minha, não é ficar jogando nas costas dos outros, mas de uma maneira geral, eu tenho visto aqui no Botafogo, desde que eu cheguei, a gente tem visto aí o posicionamento de todos da direção que eu convivi, que eu conheci, todos assumem muito as suas decisões e tem tido muita personalidade nesse momento aí, tanto de pandemia, quanto de dificuldade no campeonato, então a gente está convivendo com pessoas que têm esse perfil de assumir responsabilidades e de entender que as coisas, para acontecer direito, a gente tem que fazer certo, eu acho que o Botafogo está fazendo certo, como eu já falei na resposta anterior, o Botafogo manteve o elenco, manteve o empregos, manteve todo mundo para a volta do Paulista, então o Botafogo não fez nada de errado, quem está achando que o Botafogo fez errado, o Botafogo tinha que trocar o elenco todo, aí o Botafogo estaria fazendo o mais fácil, o mais fácil era, libera todo mundo, se der para pagar, se não, vamos montar o time de novo, o Botafogo apostou na manutenção do campeonato como ele vinha sendo realizado, na mão do seu emprego, de todos, que todos até essa comissão são chefes de família, ou só, na maioria, são chefes de família, então, até agora não se fez nada errado, torcei para que esse aí que a gente fez certo até agora, que isso aí nos deu um bom resultado esportivo também. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL